Oi gente, meu nome é Mariana e faço parte do projeto de extensão Violog. No vídeo de hoje, comentaremos sobre a imunoproflaxia contra a hepatite B em casos de violência sexual com a exposição a fluidos corporais do agressor. Para começar, você sabe o que é imunoproflaxia? Imunoproflaxia é a prevenção de uma doença através da imunidade que foi adquirida pela administração de vacinas ou soros a uma pessoa ou animal. Sabendo disso, a hepatite B é uma doença infecciosa que agride o fígado, sendo causada pelo vírus B da hepatite. O vírus está presente no sangue e nas secreções e a hepatite B também é classificada como uma infecção sexualmente transmissível. Em caso de um paciente com risco de contato com o vírus da hepatite B, o profissional de saúde deve realizar uma notificação através do preenchimento da ficha violência doméstica sexual e ou outras violências, um acolhimento e um atendimento imediato para a prevenção de gestação, DST não virais, a própria hepatite B e HIV. A imunoproflaxia contra a hepatite B está indicada em casos de violência sexual no quais ocorra a exposição ao sêmen, sangue ou outros fluidos corporais do agressor. Em condições de desconhecimento ou dúvida sobre o status vacinal, a profilaxia deverá ser administrada. É importante saber que não é necessário aguardar exames da mulher para iniciar a profilaxia. Já em casos que não haja contato com fluidos, ou o agressor seja vacinado ou tenha usado preservativo durante todo o ato da violência sexual, a imunoproflaxia contra a hepatite B não está recomendada. A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na ocasião do atendimento e as doses posteriores realizadas nas unidades de atenção primária à saúde, logo após a análise dos exames da primeira consulta. A imunoglobulina humana anti-hepatite B pode ser administrada em até no máximo 14 dias após a violência sexual, embora seja recomendada a aplicação nas primeiras 48 horas. Mulheres imunizadas contra a hepatite B com esquema completo não necessitam de reforço ou de imunoglobulina humana anti-hepatite B. Mulheres não imunizadas ou que desconhecem seu status vacinal devem receber a primeira dose da vacina e completar o esquema. É isso pessoal, espero que esse vídeo tenha explicado direitinho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Você pode nos seguir também no Instagram, arroba extensão viologue. CREATED USING PALTOON